Oi gente, desculpa por eu estar aparecendo dessa forma aqui, é porque hoje eu vou relaxar o meu cabelo, eu lavei ele ontem, não era nem pra ter lavado ontem, tem que ter uns três dias de cabelo sem lavar, aí eu vou usar esse produto aqui ó, da Alisarré, ele é um alisante, e esse aqui é o neutralizante, aí já tá acabando, já tá bem no finalzinho, eu ia só relaxar bem perto do Natal, mas tá muito feio, a raiz tá muito alta, e eu tô assim gente, tentando deixar voltar aos cachos, porém, eu sempre relaxo ele, a raiz, e aí não dá pra esperar ele ficar todo natural, pra depois cortar, porque é muito tempo, é mais de um ano, acho que uns dois anos, pra você conseguir ficar à vontade e conseguir cortar, aí fica aquelas pontas lisas e o resto cacheado, fica horrível, mas fica legal, e eu já passei por essa transição, já lanchei uns três ou quatro meses, acho que essa já é a quinta, só que eu sempre relaxo a raiz, mesmo voltando os cachos, eu sempre relaxo a raiz, e aí o que que eu faço, né, eu vou fazer esse processo lá no banheiro mesmo, mas eu vou dar início aqui, pra me explicar pra vocês, já tem vídeo meu aí explicando, né, só que a diferença é que tem selagem nas pontas, né, na metade do cabelo, e a outra metade tá sem selagem, porém, com química, né, aí eu vou usar esse restinho de óleo que tem aqui, nas pontas dele, pra não pegar produto, sempre faço isso, pra não pegar produto, porque senão ele acaba esticando mais ainda, né, e ele já tá ficando quase todo cacheado aqui atrás, todo lado, né, e aí o negócio, o problema mais é só aqui na frente, aí a gente ignora o barulho da panela, a televisão da minha filha lá tá ligada, tá assistindo, e aí eu vou passando aqui, ó, nas pontas, principalmente aqui na frente, é onde mais fica liso, né, então eu vou ter que ter muito cuidado aqui na frente, ó, aí o pessoal, ah, menina, você não para de usar química, deixa ele todo natural, gente, eu já fiz tudo isso, né, e eu sei o processo que é pra poder deixar todo natural, cortar ele, deixar curtinho e esperar crescer, o problema não é cortar, o problema é esperar crescer, porque eu já criei coragem de cortar, né, mas hoje em dia eu não quero mais passar por isso, de ficar esperando ele crescer, eu prefiro ir cortando a parte que tem selagem, aos poucos, e relaxando a raiz que conforme a selagem vai sair, vai ficar só a parte que tem relaxamento, e aí a parte que tem relaxamento, né, ele fica cacheado, entendeu? Vocês vão ver aqui atrás quando eu vou lavar, vocês vão ver que vai ficar os cachos, então dá pra voltar os cachos mesmo usando química, né, agora se eu fizesse um black, né, todo natural pra cima, aí eu não posso usar nada, né, mas não é essa proposta, né, que eu quero do meu cabelo, eu quero que ele fique sem a selagem, sem a parte lisa, porém com um pouco de ambulação, né, ele é um alisante, mas aí eu não deixo muito tempo, né, eu só deixo 10, 15 minutinhos, só pra ele baixar um pouquinho mais, abrir os cachos, e aí eu vou ativando com creme, com alguma coisa, então se eu quiser usar ele pra alisar, eu deixo mais quente, mas como não é essa a proposta, né, pronto, eu já passei bastante óleo nas pontas, eu vou passar mais óleo aqui atrás, porque eu não quero que alise tanto aqui atrás, porque ele já tá quase todo livre, né, eu quero que relaxe mais aqui ó, nessa parte do meio, que ele é muito crespo, ele é muito cacheado, então eu não gosto dele alto aqui, então a minha preocupação mais é aqui, pra baixar e cá atrás eu gosto dos cachinhos ali atrás, aí eu vou passar bem pouco aqui, só pra dar uma, né, uma imolescida, né, que ela tá bom de olho. Gente, ele tá bem pouquinho ó, já tá ficando meio amarelado, e aí eu vou começar pra garantir logo aqui na parte do meio, e vou espalhando lá pra trás, aí o restinho que tá sobrando, no pente, eu vou pegando aqui nas laterais, porque o que eu mais quero é ficar atrás mesmo e aqui no meio, na frente nem tanto, eu não ligo muito, né, mas o negócio é atrás. Eu não comprei luva, se vocês forem fazer, gente, use luva, porque depois fica ardeia na mão, coçando, quebra as mãos, estraga, mas eu fico sem luva e eu não consigo usar sacola, né, aí eu vou usar a mão mesmo, mas é rapidinho, passo rápido, tiro logo, então eu vou começar aqui no meio mesmo, ó, no meio. Às vezes eu uso logo a mão, né, que eu gosto de usar pente, porque eu não consigo sentir, né, ao de estar cacheado, e com a mão a gente consegue sentir, por isso que é bom usar a luva, né. Olha só. Pegar com a mão mesmo? Vocês não passam isso, viu? Vou no profissional, ou pede ajuda de alguém, né, eu porque eu já tô acostumada, eu mesmo passar, né, eu já sei lidar com o meu cabelo. Aí eu vou abrindo assim, né, e vou sentindo onde tá mais enrolado, aí abro com os dedos mesmo, né, e vou passando. Pra muita gente isso aqui é uma loucura, né, mas comigo dá certo, se vocês forem ver aí o vídeo meu de cabelo cacheado, é um cabelo bonito, bem cuidado, bem saudável, porque eu já sei as manhas dele, né, e depois eu vou ter que comprar um tratamento pra ele, né, não vou, algum tratamento pós-clínica, rampolas, usar bastante óleo, eu uso óleo de coco também, natural, muito bom, como o cabelo tá bem ressecado. Aí eu abro aqui, ó, aí eu vou escolhendo onde eu quero mais ou menos, assim, e lógica, só mesmo na raiz, porque o lado do cabelo é gente que fica mais inchado, né, e não fica mais inchado também, né, e agora eu pego pra trás, né, e agora eu pego pra trás, e agora eu vou passar um pouquinho aqui na frente, porque é produto jazeiro, tem que fazer milagre agora, né, aí eu vou comprar ouro pra bem pertinho do Natal ou Ano Novo, só pra retoque ficar, assim, nas partes da frente que não pegou, né, que não pegou bem, aí eu vou comprar pra passar só assim a frente, onde eu ver que vai precisar da retoque, aí eu passo. Só que ele é caro, né, gente, é R$35, R$40, depende do lugar, só o potinho desse, fora o neutralizante. Se eu não relaxar ele perto do Natal, em dezembro, aí eu acho que eu vou pagar pra fazer umas tranças aqui na frente e usar ele natural, assim, sem nada, porque aí dá pra ir na praia, né, a gente não fica preocupado com a raiz, com o pé da raiz pra inchando, e não tem trabalho, né, porque a gente vai muito na praia, em que seja, é que quando a gente já veio a raiz já crescendo, a gente já foi agulhada, né. Tá bom. Aqui é do que não usa muito aquilo. E agora eu vou dando umas massagens nele aqui tudo dentro, pra espalhar melhor. Assim. E daqui 10 minutinhos eu tiro. Às vezes eu passo o pente assim, só pra alinhar aqui, ó. Mas não é bom passar pente não, que não alinhar, né. Só. Tá maciante, ó. Atrás da mesma coisa. E agora eu vou abrir aqui pra ir pra ir esticar o melhor. E aí O que é o que é o que é o que é? É porque eu tô cansada de usar aplique, né, e eu tô afim de ficar pelo menos um mês, assim, sem usar aplique. Vamos ver se eu consigo ficar sem usar aplique. Mas, eu tô afim de usar aplique. Porque bota e tira, bota, porque é tic-tac, né, querido? Todo dia bota, todo dia coloco, todo dia tira. Eu não durmo, né, mas... Tá com tic-tac, que dói a cabeça, né? Mas pra sair, aí vai ali, vai levar a filha na escola, vai no mercado, vai na aula de voz. Aí, toda vez, eu coloco, né, vai na cara da minha mãe. Aí, eu fiquei cansada disso. Aí, pelo menos, até o Natal, vou ver se eu consigo ficar sem usar. Aplique, aí, no Natal, se eu não fizer as tranças, aqui na frente, aí eu volto a usar. Só, assim, pra o Natal mesmo, né? Mas, na praia mesmo, na piscina. Não é legal ficar usando aplique, né? Estraga o aplique todo. Tô raspando aqui. Ai, Deus. Quando me decorar, eu não vou passar mais nada nele. Eu vou deixar ele todo natural e tranças. Mas, por enquanto, eu tenho que deixar assim mesmo. Eu falei que ia fazer esse processo todo no banheiro, né, gente? Mas, eu já tô quase tirando já aqui, né? Como eu já tô aqui, já. Eu vou dando uma penteada só assim na raiva. E, faz assim, ó, com a mão. Mas, aí, abatendo. Mas, eu já tô quase indo lá tirar, porque eu não quero, porque é lisa, né? Vou ter que ser bem rapidinho. Vou ter que ser bem rapidinho. Aí, gente, eu vou terminar de pentear ele aqui e fazer esse movimento aqui no cabelo. Já vou lavar e já vou usar o neutralizante. E vou deixar 15 minutos. Depois, eu vou enxargar. Faço o shampoo e vou fazer uma hidratação com óleo de coco. E finalizo com um cremezinho, tá bom? Pronto, gente, eu já tirei o neutralizante. Agora, eu vou hidratar ele. Eu vou usar essa hidratação aqui da Scala. Ele é pra pentear e pra hidratar. É bem baratinho. E vou colocar o óleo de coco. Já até separei aqui, ó. Eu coloquei umas gotinhas desse óleo aqui. Dovo, né? Ele é um reconstrutor, né? De capilar com rícino. E tem óleo de coco nele também. Aí, eu pinguei. Como já tinha bem pouquinho, gente, eu nem mostrei. Já acabou, já. Aí, você pinga umas gotas, né? E aí, eu vou colocar um pouquinho do óleo de coco. Esse aqui é um óleo de coco natural. Como tá um tempo meio frio, ele fica assim, meio grossinho mesmo. Aí, você derrete assim um pouco no banho-maria. Que aí, ele emmolece. Caiu água dentro desse óleo de coco. E aí, ficou... Meio grosso. Aí, agora eu vou hidratar. Eu sempre gosto de usar óleo de coco natural, gente. E eu não divido muito bem, né? Só divido assim, mal dividido. E capricho bem na raiz, né? Eu uso esse pincel aqui só pra mexer. Mas, como essa hidratação, ela é bem mole. Ela tem que ser com a mão mesmo. Ainda mais que eu coloquei óleo, né? E esse óleo tem... Caiu água, deixei meio destampado. Eu tava lavando o cabelo na pia. E aí, não vi. Deixei cair. Aí, entrou água. E aí, as pontas ainda meio lisas, né, gente? Mas, depois ele vai cacheando. Aqui atrás, né? Aqui na frente. Ele ainda... Tem muita ponta lisa ainda. Mas, eu tenho o baby liso. Eu posso... Estar usando o baby liso. Nas partes alisadas. Ou... Posso estar usando... Os bigodinhos também, eu comprei. Na Shopee. Aí, dá pra enrolar. Aí, talvez eu vou cortar ele mais um pouquinho, né? Só as pontinhas. Se precisar. Conforme... Quanto mais corta, mais vai saindo, né? A parte da selagem. Só tá com shampoo aqui. Eu gosto de passar o condicionador por último. Porque aí vai selar as cutículas, né? E o condicionador, eu tô usando aquele da... Da seda. O shampoo e o condicionador. Da seda. E o creme de finalizar, eu vou usar aquele colene. Bem baratinho. E deixa o cabelo da gente molinho. Eu gosto. Agora, eu vou deixar aqui. Uns 10 minutinhos. A 15. E já vou finalizar. Pronto, gente. Daqui a pouco, eu vou tirar a minha hidratação. Aí, enquanto isso, eu vou usar esse bem antigo. Leite de rosa. Vou usar na minha pele. Ele fala aqui que é um desodorante, né? Mas... Eu vou usar na pele. Porque o pessoal de antigamente usava muito isso aqui, né? E a minha sogra até hoje usa. E muita gente pergunta, né? O que ela faz na pele. Que a pele dela fica limpinha. Sem nenhuma ruga. Ela tem... 60... Acho que 62 anos. 63. Mas não parece, gente. Parece que ela tem... Sei lá. 48 por aí. Ela não tem ruga nenhuma, assim. Muito pouco. Ela é descendente de índio. Também, né? Diz que índio também demora pra enganecer. Mas ela usa muito esse aqui, ó. Eu acredito que seja isso. E também vitamina C. Diz que é muito bom também pra pele. Eu sempre tomei vitamina C. Meu esposo compra direto. E agora eu comecei a usar esse aqui, né? Vou tentar usar diariamente. Pra... Proteger minha pele, né? Limpar mesmo. E ver se funciona comigo também, né? Porque já vou fazer 38 anos, né, gente? Então... As linhas já era pra ter aparecido, né? Mas eu tenho bastante pezinho de galinha aqui, ó. Eu vou sorrir, né? Mas que a maioria, né? De quem chega aos seus 30. Já começam a aparecer as primeiras linhas, né? Passar aqui nos cravinhos. Ver se sai mais. E é isso, gente. A partir de hoje eu vou começar a usar. Olha. Começou a sair a sujeirinha. E é isso que eu acredito que envelhece um pouco a gente, né? Mas isso aí a gente não vai... Ninguém vai escapar da velhice, né? Todo mundo vai chegar ao seu momento. Ai... A gente tem que se cuidar, né? Se pode... Só que é bem baratinho, né? Nem é caro, né? Então se a gente não pode fazer um botox, né? Um tratamento de pele... Um pouquinho mais caro, né? Então a gente usa isso aqui mesmo. Depois usa um creme de hidratação, né? No rosto. Eu não gosto de usar porque minha pele é oleosa. Então eu não gosto de usar nada de... É... De hidratação. Essas coisas de... Tem gente que usa filtro, né? Solar. Eu não uso porque eu não saio muito, né? Então... No básico que eu vou é ali na... Levar minha filha na escola. Mas eu vou começar a comprar também pra usar. Porque mesmo que é... Dez minutinhos que a gente gasta... De ida e vinda... Já é vinte minutos no sol, né? Então... É bom passar. Tem que criar esse hábito, né? De passar. E agora eu vou tirar a hidratação... E vou tomar um banho... E já volto com o resultado. Então, gente... Esse foi o resultado. O cabelo tá quase seco. E eu não fiz dedo liso. Olha só. Tá quase todo cacheando. Aqui à frente não tem jeito, né? Ela fica mais lisa. Às vezes quando eu fico amassando assim. Aí eu acabo jogando pra lá. Mas enfim. Eu vou ver se eu consigo me acostumar com ele curtinho. É assim. Até o Natal. No Natal eu... Eu coloco uma pli... Que faça um penteado. Só na noite de Natal mesmo. E depois eu vou ficar usando ele assim. E como eu falei pra vocês... Talvez na virada do ano eu... Faça uma trança até aqui. E deixe o restante cacheado. Porque aí eu vou esconder, né? Essa parte aqui. E vou ver se eu consigo ficar usando assim... Até fevereiro, né? Até o carnaval. E até lá acho que já relaxei a raiz dele, né? Novamente. E aí se eu for fazer isso no Natal... Não preciso retocar a raiz, né? Que aí eu acho que a raiz vai estar mais baixa. Minha preocupação é mais na frente. Mas aí fazendo essa trança fica legal. E depois eu vou fazer um penteado... Algum coisinho, não sei. Eu usei esse creme aqui. De pentear. Ele é do Colene, né? Colene. É bem baratinho ele. Ele parece... Aquele Neutrox do antigo que a gente usava, né? Até hoje existe. Mas daí... Como eu falei pra vocês... Que a gente usa isso aqui como pentear e como hidratar. É da Scala. Ele é de babosa. Eu vou passar ele nas pontas. Porque as pontas... Como ele ainda é um pouco liso... Por causa da selagem... Ele fica muito leve. Então esses cachos aqui vai desmanchar. E usando ele... Deixa o cabelo mais durinho. Daí eu vou secar essas pontas... Com um secador... Difusor. Com um difusor. Que aí não bagunça os cachos, né? Gente, eu coloquei... Esse blazer aqui... Porque eu tô sentindo frio. Hoje tá chovendo. Tá aquela chuvinha... Bem... Fininha, né? Mas tá um frio hoje o dia todo, assim. Ó chuva. Ó chuva. Aí, gente... Nos próximos vídeos... Eu vou finalizar meu cabelo... É... Fazendo assim, ó... Pegando mexinha... E fazendo dedo liso. Que aí os cachos ficam mais... Separadinhos, né? Mas como eu tô com um pouquinho de pressa... E eu quero ver como vai ficar ele... Nos dias que eu tiver, assim... Com pressa... Se fica legal... Só fazendo isso, né? Eu passei o creme... E só passei os dedos, assim, gente. Peguei aqui um pedacinho de tecido... E eu vou tirar o excesso, assim, ó. Pode ser uma camiseta também. E a gente tira o excesso... Antes de secar. Pronto, gente. Já tá seco. Ficou... Acho que um pouquinho só úmido aqui, mas... Eu acho que já dá. Agora, gente... Eu vou usar esse restinho de óleo que tem aqui. Pra... Amassar ele, né? Pra tirar essa dureza do cabelo. Fica durinho demais. Aqui ainda tá úmido. Mas eu vou... Passar um óleozinho. Aí ele vai soltando mais. Ficou parecendo que eu cortei, né? Eu não cortei ele. É... Porque ele encolhe, né? Quando vai finalizando. Ele vai encolhendo. Arrige a máscara, assim. Passa os dedos assim. Dá uma soltada aqui. Arrem assim. Aqui. Ele fica mais cheio. Tá vendo? Não tirou o volume do cabelo. Ficou com um pouco de cachos. Né? E aos poucos ele vai voltando, né, gente? Depois é só ir tirando as pontinhas. Aos pouquinho. Olha. Tirei um dedo, mais ou menos. Mas eu não vou... Cortar ele não. Vou tirar essas pontinhas que ficou maior. Tá bom. Tá bom. Não, cara. Não. Não. Ficou com uma... Com as pontinhas maiores, mas eu não vou mexer não. Porque... Depois eu não vou acertar. Né? E aos poucos ele vai ganhando forma. Então eu não vou mexer não. Deixa pra próxima. Pra próxima vez que eu relaxar. Aí eu peguei um pouquinho de gel aqui, gente, ó. Gel de cabelo. E vou fazer um penteadinho aqui. Só pra... Baixar mais esses curtinhos aqui. Aqui não precisa. Não vai eu passar. Aí eu vou fazer assim. E vou colocar uma presilinha aqui, ó. Antigamente eu usava muito esses penteados assim. Eu vou... Torcer aqui. Vou colocar mais um óleozinho. Ai, gente. Será que eu me acostumo lá desse jeito? Puxar aqui pra baixo. Tirar o padrão encolhimento. Não sei se eu acostumo com ele assim. Mas vou tentar me acostumar a usar ele assim curtinho de novo. Já usei mais curto do que esse aqui, né? Logo quando eu fiz meu Big Shop. Eu cortei toda a parte lisa. Deixei só a parte cacheada. Eu já relaxava. Mas tirei toda a parte lisa. Deixei tudo cacheado. E ele ficou bem curtinho. Até eu me acostumar. Custou. Mas dessa vez não tá tão curto assim. E eu não fiz um Big Shop, né? Fui cortando aos poucos. E... Vou esperar ele secar totalmente. E vou ver como vai ficar até mais tarde, né? Aí depois eu tiro uma foto. E posto aí pra vocês verem. Tá bom? Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.